Marcelo, fala aí para o grande público ou para quem não está ligado a essas questões, o que é ecumenismo? Eu estava pensando para essa entrevista falar sobre o que é o ecumenismo. Poderia apontá-lo na Bíblia, apontá-lo no mundo secular, ou como o pessoal religioso gosta de falar, o profano, na patrística e ao longo da história da humanidade. O ecumenismo é uma terminologia grega, que é o ecômonos, que pode se traduzir bem superficialmente como o lugar onde todos vivem, ou a casa de todos. A prática do ecumenismo nós fazemos todos os dias e não percebemos. Talvez porque na modernidade a palavra ecumenismo ficou associada à religião cristã, ou às igrejas cristãs, ou até mesmo ao diálogo interreligioso, que não é o ecumenismo no sentido do que a palavra nos representa hoje, como algo de religioso. O ecumenismo é o lugar onde todos vivem, ou seja, a sociedade onde nós vivemos. Por exemplo, quando nós vamos na padaria comprar um pãozinho, nós não perguntamos para o atendente ou a atendente, ah, qual é a sua religião? Você vai lá simplesmente e pede seus pães franceses, suas 150 gramas de mortadela, pega, vai até o caixa, também vai embora e não pergunta para o caixa se ele é, qual a religião, se ele é católico, se ele é ortodoxo, se ele é de alguma igreja protestante, ou se ele é de alguma religião afro, ou se ele é ateu. Essa é a prática do ecumenismo, ou seja, lugar onde todos vivem. A terra é o ecumenismo, a terra é o ecumenismo. Onde nós estamos, na sociedade que estamos, no metrô, no ônibus, no trabalho, na escola, na faculdade, nós temos praticado o ecumenismo sem perceber. Ok, quais são os desafios do ecumenismo hoje? O desafio do ecumenismo hoje é quebrar os paradigmas, porque cada um traz a sua tradição de igreja. Por exemplo, nós temos uma grande barreira, por exemplo, nas nossas celebrações ecumênicas, nós não conseguimos fazer eucaristia. A mesa do Senhor ou a santa ceia para os protestantes. Por quê? Cada tradição, mesmo reformada, ou, por exemplo, os católicos, romanos, ortodoxos, anglicanos, entendem a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia, como o mistério da transsubstanciação. Os presbiterianos entendem como a presença real de Cristo naquele ato da mesa. Outras tradições, até mesmo reformadas, entendem que é uma simbologia, é um símbolo, é um mero momento de reflexão de Cristo. Isso é um grande desafio. O desafio maior do ecumenismo é que todos nós sejamos um, conforme o Evangelho de São João, no capítulo 17, verso 11. Desculpa estar citando a Bíblia, mas é uma referência, que todos sejamos um. E quais são os pontos positivos e os pontos negativos do ecumenismo? O positivo é o respeito mútuo, podermos nos unirmos. Cerca no ano de 2018, nós tivemos uma celebração interreligiosa aqui em São Paulo, muito bonita. Tem um templo budista aqui no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, da linha Keikai Hai. É uma coisa assim, o nome em japonês. Eu não vou saber soletrar. Teve o presidente mundial dessa linha budista aqui. E nós podemos ter a oportunidade de estarmos falando de paz, de amor, de igualdade, sentados juntos no mesmo lugar. Faltou falar dos pontos negativos. Os pontos negativos são, é quando as pessoas vêm para o movimento ecumênico, às vezes vêm desavisadas ou mal intencionadas mesmo, que querem sair pregar, levar esse Cristo, levar essa unidade, mas ela quer que as pessoas vão para a sua igreja. Eu já escutei dos pontos negativos, assim, pessoas da mesma igreja que a minha, da mesma denominação, da mesma instituição, que falam, ah, ecumenismo é legal, mas não é, porque as pessoas se convertem, aceitam a Cristo, dentro dessa ótica de aceitar a Cristo, que é uma ótica que nós temos ainda, não é Cristo que nos aceita. E aí as pessoas, ah, mas a gente sai, prega o evangelho, mas as pessoas não vêm para a nossa igreja. A gente não consegue crescer. Ainda a gente vive ainda uma visão de igreja que tem que crescer, né? Ainda a gente vive ainda uma visão de igreja que tem que crescer, né? Ainda a gente vive ainda uma visão de igreja que tem que crescer, né? Legenda Adriana Zanotto